Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Cê tá falando a favela venceu, mas nossos menor nunca fortaleceu Nossa quebrada com gente carente, você não estourou, só olha pra frente Na minha rima que favoreceu, aquele menor que nunca esqueceu Seu pai muito louco chegando brisado, batendo no filho grita favelado Mas um dia o pivete venceu, orgulho pra nós, olha aqui, olha eu Ajudando aqueles que foi parte, sobrevivendo no corre com a arte O funk mostrou que é consciente, sem se envolver com a arma e com o pente Logra a responsa que bate no peito, seguindo a vida que é desse jeito Essa sempre vai ser a caminhada, caneta na mão vale mais que uma bala De que vale o cordão no pescoço, conversa comigo, se olhar no meu rosto Esse é o sonho dos maloca, fazer sucesso com os dois pés na porta Trazer sustento pra sua família, preste atenção no detalhe da rima Com o foco não saiu da rota, não acreditou, então sai da minha porta Hoje canta meu parça estourado, quem não acredita pode sair do meu lado Fechando sempre com os verdadeiros, aqueles irmãos que também são guerreiros Não esquecendo sempre de onde eu vim Nós é de berço favela, então olha pra mim Você tá falando a favela venceu, mas nossos menor nunca fortaleceu Nossa quebrada com gente carente, você não estourou, só olha pra frente Na minha rima que favoreceu, aquele menor que nunca esqueceu Seu pai muito louco, chega no brisado, batendo no filho grita favelado Mas um dia o pivete venceu, orgulho pra nós, olha aqui, olha eu Ajudando aqueles que foi parte, sobrevivendo no corre com a arte O funk mostrou que é consciente, sem se envolver com a arma e com o pente Logo a responsa que bate no peito, seguindo a vida que é desse jeito Essa sempre vai ser a caminhada, caneta na mão vale mais que uma bala De que vale o cordão no pescoço, conversa comigo, se olhar no meu rosto Esse é o sonho dos maloca, fazer sucesso com os dois pés na porta Trazer sustento pra sua família, preste atenção no detalhe da rima Com o foco não saiu da rota, não acreditou, então sai da minha porta Hoje canta meu parça estourado, quem não acredita pode sair do meu lado Fechando sempre com os verdadeiros, aqueles irmãos que também são guerreiros Não esquecendo sempre de onde eu vim Nós é de preço favela, então olha pra mim DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas Ajudando aqueles que foi parte, sobrevivendo ou não corre com a arte O funk mostrou que é consciente, sem se envolver com a arma e com o pente Logo a responsa...